Música Melhor coisa eu sei que é, eu com ela de rolé Caminhando no arpex, vendo a vida como é Eu e minha gata, junto em sintonia Sentado ali no banco, enquanto o mar mexia Coisa boa, a vida tem prazer um bocado Mas nada se compara em amanhecer do teu lado Com a cabeça deitada no meu travesseiro Minha inspiração, pelo meu dia inteiro Quando te vejo a lua sai pro sol brilhar Já dizia o rei Roberto, estrelas mudam de lugar Por mim que mudem, que rodem, que fiquem quietas Alegria é saber que tu me completa Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Então vem aqui comigo pra gente aproveitar Bota champanhe no gelo pra gente poder brindar Porque hoje eu sou seu, é só você e eu Não importa onde eu vá, meu coração é teu Disso tu já sabe, sabe que é minha Deus me presenteou com a rosa mais linda Isso eu reconheço, sei que não tem preço Minha vida sem você, vira do avesso E hoje pode preparar, pode esperar Quando te encontrar, mil beijos eu vou te dar Dormir e sonhar contigo a noite inteira De vez em quando a gente briga, mas isso é bobeira Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração é seu Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Na vida sempre conquistei tudo o que quis Mas conquistar você é o que me faz feliz No fundo eu te amo, no raso eu te desejo Não importa o que eu olhar, é só você que eu vejo Isso é o que eu quero, foi o que escolhi Viver a minha vida ao lado de ti Enquanto o que sinto for correspondido Pode ter certeza que irei ficar contigo Minha gata, minha vida, pra mim é só você Se a gente se ama, nada devemos temer Contigo do meu lado, esteja onde for Sou feliz sabendo que tenho o seu amor Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Nada mais, hoje é só você e eu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu Não importa onde eu vá, o meu coração vai ser sempre seu